É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Mas esse é o Didi Catulé, sucesso com a mulherada Esse é o Vegas DJ, tá lançando a nova moda Vou barulhar tua buceta, ó, vem, vem, vem Vou barulhar tua buceta, ó, vem, vem, vem Vou barulhar tua buceta, vem, 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 vem Depois do bailão, vamo cair pra minha teta, hoje é festa na minha goma, eu vou socar tua boceta Hoje eu vou botar tudo na tua boceta, hoje eu vou botar tudo na tua boceta É barulhando, barulhando, vou barulhar tua boceta O DJ do baile, tu tá de brincadeira, depois do Mandela vai levar o meu pateta O DJ do baile, tu tá de brincadeira, depois do Mandela vai levar o meu pateta Escolhe a posição que você quer me dar, de frente eu vou botar, de quatro vou encaixar De lado é com jeitinho, agora vem por cima e senta cinco minutinhos Senta, 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 senta cinco minutinhos Senta, 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 senta cinco minutinhos Senta, 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 senta cinco minutinhos Mas esse é o Didi Catulé, sucesso com a mulherada Esse é o Vegas DJ, tá lançando a nova moto Ela chega no body, faz novinha e ela quer aparecer Faz novinha, vai brincando gostoso Hoje a tropa, hoje quer você Perto, atenção, suas amigas dançando Tá desabando por meio do combate Faz novinha, ela tá querendo Hoje ela tá feita em sacanagem Hoje o D.W. cantando pra tu Faz novinha, ela tá na intenção Faz novinha, ela tece gostoso Um copo de um uísque na mão Perto, atenção, com o D.W. cantando Com a vinda, você vai pra cá, mulher Vai cantar, diz que dá Vai cantar, diz que dá Vou te botar, vai piroca, roliza Tu vem com você, tu começa a sentar Cacete, caralho Cacete, caralho Cacete, caralho Cacete Escolhe a posição que você quer me dar De frente eu vou botar De quatro vou encaixar De lado é com jeitinho Agora vem por cima e senta cinco minutinhos Senta, 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 senta cinco minutinhos 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 Tchau, tchau.